E o Azaghal, que era, meu Deus, esse certo, o santo, esse da cabeça, inteligente, empresário, que se não fosse a junção desses dois, o Jovem Nerd não ia existir. O Jovem Nerd é o resultado de uma fusão de Jovem Nerd e Azaghal, se não fossem esses dois, nada disso ia existir. Então, Azaghal, você, cara, nossa senhora, é um empresário, é um cara muito inteligente e que faz a Força Guerra muito feliz. E eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de vocês dois. Vocês não são o Alconcur só no Nerdcast, vocês são o Alconcur na vida. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Aplausos Aplausos O potencial de ser merda É igual ao potencial de ser sucesso Porque só olhando As dificuldades com Com a Com a visão De oportunidade de aprender Quando tudo parece Que não vai dar certo Talvez seja a hora De você voltar pra trás E olhar pra outra direção E a gente Eu lembro que Eu sempre tive uma vontade muito grande De fazer coisas Que tinham no meu coração De produzir coisas Quando eu era moleque Quando eu tava começando a internet Eu fazia musiquinha eletrônica E botava nas BBS E gostava de compartilhar Era sempre um ímpeto de criar E unir isso A responsabilidade de você Fazer com que Você consiga viver disso Uma coisa é você querer ser criativo E tal E outra coisa é você Juntar a responsabilidade Pra você Transformar nisso Uma profissão E você viver feliz com você Todos os dias Porque eu ia trabalhar No escritório Assim Me arrastando Ai Mas que mais um dia De trabalho Nesta bosta E eu não Sabe E aí de madrugada Eu ia pro Jovem Nerd E aí eu virava outra pessoa Sabe Gente A gente passou por muitas dificuldades Se não fosse o dele Jamais teria Essa parte artística Jamais teria encontrado O pé no chão E a inteligência A perspicácia De transformar isso Num negócio valoroso Que a gente pudesse Com honestidade total Com integridade total Fazer com que funcionasse E transformar as nossas vidas Porque cara A gente A gente muda o mundo Mudando a gente primeiro E a gente reformou As nossas vidas O Dave também veio De um background Que também não gostava De trabalhar com o que Você trabalhava Eu trabalhava num motel E era foda Olha Gente Eu sempre gosto Dessa parte De ajuda De fazer Nescais sobre Empreendedorismo E passar essas mensagens Porque Se eu Que era um cara Que detestava O que fazia E tinha o ímpeto De criar E ser algo melhor Consegui Eu Sem berço de ouro Sem Investidor Anjo Sem nada Se eu Junto com a Azaghal Consegui Consegui descobrir Na Azaghal A peça que faltava Às vezes você descobre Numa pessoa A peça que faltava Se nós conseguimos Reunir as peças Da nossa vida E transformar tudo Nesse sonho Emocionante Foi graças a esse ímpeto E graças a vocês Que Cara Ajudam tanta gente Mostrando que a gente Está fazendo algo legal E se você falar Sozinho no deserto Você não sabe Se você está fazendo Algo legal A gente não pode Deixar De agradecer A toda essa galera Que apareceu aí Que faz e fez parte Da nossa história Principalmente Nossos amigos Nerdcasters A gente não teria Chegado onde chegou É verdade Um beijo Uma salva de palmas Para o Tucano Que está ali Meu querido amigo Meu querido irmão É irmão É irmão Nossas queridas esposas Que aturam a gente Até nessas ausências De tantas viagens E noites Que a gente dorme Fora de casa Poderiam ser suspeitas Mas ainda não são E é realmente Cara As pessoas falam Você está com cara De cansado É cansativo Ficar horas em pé É cansativo Ficar três dias Dormindo três horas Como a gente está hoje Mas é muito recompensador Falar com vocês Bater foto Apertar mão É Feedback que vocês passam Para a gente Cara É o que o Jovem Nerd É hoje